Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando aqui mais um vídeo no canal Rose Crochê. O vídeo de hoje, gente, tô começando aqui no cenário diferente do aqui em casa, ó. Minha estante da bagunça tá ali. Hoje eu não fui pra loja, gente, quer dizer, ontem, né, quando você estiver assistindo esse vídeo, no caso, será ontem. Não fui pra loja porque a Melissa tá doente, tá tendo uma virose aqui na cidade, o hospital tá cheio de criança, vomitando, com diarreia, com febre. Mas graças a Deus ela não deu nem febre e nem vômito. É só a diarreia. Amanheceu com diarreia hoje, aí eu não mandei ela pra creche e nem podia levar ela pra loja também, né, porque vocês sabem que lá na loja não tem banheiro. Então ia ser aquela coisa. Aí fiquei aqui em casa, tô aqui cuidando dela, né. Mas vou pegar aqui uma produção. Vocês sabem que tem aquele jogo de coruja lá na loja, cinco jogos de coruja pra poder finalizar. Aí os olhos deles, eu comecei aí, parece que eu tava adivinhando, gente, porque eu já peguei ontem pra adiantar os cru, né, o da cor cru. E aí, gente, adiantei bastante. No caso são nove, né, nove da cor cru, porque são três jogos de três peças. Aí eu adiantei os nove. Aí falta, no caso, adiantar o outro lado, que no caso seria dezoito desse daqui, ó. Eu fiz nove. Aí agora, gente, eu vou fazer mais nove e vou emendar aqui pra poder já fazer a cabeça. Aí vou ver o que é que eu consigo fazer hoje. Já é tarde, já é nove e trinta e um, né. Hoje aqui foi um meio corrido aqui. Além de Melissa ter acordado assim, gente, a porta de vidro da sala da gente estourou. Antes das seis da manhã, porque a gente acordou, era umas cinco e quarenta, mais ou menos cinco e quarenta e cinco. Aí já não abriu, fui lá fora, deixou ela encostadinha com o peso de porta, tudo certinho. Aí já não fui no banheiro escovar os dentes. Eu tava na cozinha, fazendo café. Só escutei o barulho, gente. Mas aí eu gravei lá pro canal de vlog. Vai sair essa semana no canal de vlog também. Estourou do nada, gente. Do nada mesmo. Aí já vai mais esse gasto, né, de porta de vidro. Mas enfim, gente, eu tô gravando lá pro canal de vlog. Quem quiser ver, tá lá no canal de vlog. Aí vou virar a câmera e mostrar pra vocês o que é que eu vou tá fazendo hoje, tá bom? Olha só, gente, o que é que eu vou fazer hoje, ó. Tenho esses olhos que eu já comecei, que falta só emendar. O azul também. Oi, Mel! Aí esses daqui faltam só o outro lado, ó, porque são três jogos dessa cor. Aí aqui tá o material. Oi, vem cá, a mamãe tá aqui no quarto. Aí vou ver o que eu se adianto bastante hoje aqui e ver se eu termino esse jogo de banheiro de coruja, tá bom? Trouxe aqui já os materiais. Preto. Vou fazer as bolinhas aqui do olho também. E é isso, gente. Vamos lá trabalhar um pouquinho e mais tarde eu volto mostrar pra vocês o que eu consegui fazer hoje, tá bom? Olha só, gente. Já adiantei aqui bastante aqui, ó, a cabeça das corujas. Emendei aquelas coloridas, né, a rosa e a azul. Olha só. Emendei elas aqui. Agora só falta fazer a parte preta, né? Ainda são três horas e cinco minutos. Coloquei a Melissa ali pra dormir. Quase eu durmo também. Mas tive que levantar pra poder adiantar isso aqui. Né, porque... Até porque hoje é dia normal de serviço. Se eu não fui, porque a Melissa tava dodói. Aí fiquei aqui, mas eu tô trabalhando normalmente, gente. Ó, os três, né? Eu tô pensando aqui, gente, de fazer a capa da caixa acoplada. Mas eu vou pensar direitinho. Eu vou terminar logo as três peças. Qualquer coisa, depois eu faço a caixa acoplada. Ó, o azul. Que esse azul aqui vai ser com aquele azul petróleo. E o rosa vai ser com malva. O bebê com malva, né? Já tá pronto lá os jogos. É só levar essas cabeças e colar. Aí, gente, ó. O cru. Um desses aqui é com preto. Um, se não me engano, é com mostarda. E o outro... Ai, gente, eu não lembro. Com vermelho. É. Aí fiz aqui, ó. Um, dois, três. Aqui vai ser um jogo. Digamos que esse aqui seja um mostarda. Aí vem mais três aqui, ó. Tá vendo? Vamos supor que seja o preto. Vai ser o preto. E esse aqui, ó. Mais três aqui. O vermelho, tá? Aí tem aqui já os cinco. Aí eu acho que dá tempo, gente. É porque eu tô com as mãos muito doloridas, gente. Esses últimos dias eu tenho trabalhado bastante. E trabalhando rápido pra dar conta de fazer as coisas. Então, tô com a mão doendo, né? Tô com aquele mesmo problema que eu tive. Dentro desse dedo aqui, ó. Aqui entre um dedo e outro. É, da outra vez que eu fechei a loja. Foi porque eu não conseguia mais fazer crochê devido a essa dor aqui dentro, gente. E aí essa dor tá voltando novamente. Mas eu percebo que essa dor é mais quando eu trabalho com linha fina, tá? É, tipo com linha de polipropileno. Essas linhas assim. Aí eu forço mais essa parte da mão. E eu não tô conseguindo... É... Que passe, sabe? Eu tomo remédio e não passa. E agora eu tô com dor dentro desse braço todinho até chegar no ombro, tá? Começa dentro da mão aqui, ó. E vai até dentro do ombro. E aí eu tomo remédio, mas não tá passando. Mas fazer o quê, né, gente? Eu tenho que diminuir aqui o ritmo. Olha só o cru, gente. Foi a continha. Só sobrou esse daqui. Aí eu vou aproveitar, gente. Eu quero dar uma organizada. Como eu quero dar uma descansada aqui também nas mãos, né? Sexta-feira aqui pra mim é feriado. Aí eu vou ficar em casa sexta, sábado e domingo. Esses dias eu talvez não faça crochê. Mas eu tô querendo fazer algumas coisas aqui pra casa, tá? É... Tô querendo fazer... Eu queria fazer um peço de porta, gente. Mas eu não tenho mais porta, né? Talvez não dá tempo do rapaz... A gente pedir uma porta pra poder o rapaz me colocar antes do Natal. Não sei como é que vai ser essa situação aqui em casa. Quem acompanha o canal de vlog tá vendo aqui, né? O reboliz. Porque a gente tá construindo aqui na frente. Fazendo a varanda. Hoje mesmo chegou o telho aqui na frente. Aí a gente tem que pegar as madeiras essa semana também. E aí... É aquela coisa, gente. Aí vai e acontece esse problema da porta. Que a gente não estava esperando esse gasto, né? Mas enfim, gente. Mudando de assunto aqui. Então... É... Eu quero fazer algumas coisas aqui pra casa. Queria fazer um trilho aqui pra essa mesa. Tapetes ali pra cozinha. Quero trocar aquele tapete da sala. Tirar aquele tapete de tecido e colocar um de crochê. Mas não sei se vai dar tempo. Até porque da minha mão, né? Das minhas mãos. Eu preciso descansar, gente. Pelo menos... O negócio é que eu não consigo ficar sem fazer crochê. Qualquer pouco de crochê eu tenho que fazer. Porque eu sinto falta. Né? Quando eu fico sentada ali sem fazer crochê. Eu sinto falta de ficar movimentando as mãos. Aí... É... Eu preciso fazer algumas coisinhas aqui pra casa. Não queria fazer pro Natal. Não sei se vai dar tempo. Hoje ainda é dia 6, né? Aí... Eu preciso terminar essas coisas pra loja. Né? Algumas pecinhas pra loja. Não tenho mais encomendas, tá? É... Tenho algumas peças, assim, previstas. Tá? Assim... Coisas que pessoas, né? Talvez, assim... Ah, se tivesse... É... Eu pegaria. Mas nada, assim... É... Específico. Tô com 3 encomendas, mas é pro ano que vem. Se eu conseguir adiantar essas 3 encomendas pro ano que vem, já... Aí eu fico totalmente livre de encomendas. Mas... Eu preciso criar também a minha agenda, meu caderno de anotações pra o ano que vem. Preciso comprar, na verdade, né? Pra fazer o meu planner do ano que vem. Eu não sei se eu crio ali no computador e mando só imprimir, encadernar. Eu não sei como é que vai ser, gente, esse ano. Porque eu crio uma coisa mais organizadinha. Mas aí eu vou ver certinho e falo pra vocês. Então, sobrou aqui fio. Eu tenho mais. E aí, gente, eu tô com um monte de fio, que nem eu tinha mostrado pra vocês. Ah, pois... Rendeu bastante fio. Sobrinhas, né? Que eu quero tá eliminando também esse final de ano. Esse aqui, olha, tem bastante, ó. Eu acho que eu vou fazer um joguinho de banheiro com ele. Mas eu tenho bastante bases prontas, né? Que eu preciso adiantar também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, né, o preto, pra poder tá fazendo os miolinhos aqui dos olhos. Eu acredito que aqui vai o quê? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. São trinta. Trinta bolinhas pretas pra poder colocar aqui, né? Aí, depois tem o bordadinho, tem a partezinha daqui, ó, da volta, né? Aí, tem o bico. Aqui ainda falta bastante coisa. O jogo de banheiro de coruja é bem demoradinho mesmo. Mas aí, eu acho que eu vou fazendo eles aos pouquinhos à noite, porque dói bastante o braço, né? Mas aí, eu vou ver se mais tarde eu consigo fazer os miolinhos pretos. E aí, eu mostro pra vocês, tá? Mas eu vim trazer logo aqui, porque é essa parte que eu adiantei antes que Melissa acorde, que agora ela tá dormindo. Aí, mais tarde, ou então, amanhã de manhã, eu venho mostrando pra vocês aqui o que eu consegui adiantar, né? Porque aí, à noite, eu vou fazer mais algumas coisinhas. Aí, como eu vou parar um pouco agora a produção, por causa do meu braço, vou dar uma ajeitada aqui, fazer algumas organizações aqui em casa. Aí, eu, no caso, vou pular um pouco a parte da tarde na produção. E aí, eu faço na parte da noite e mostro pra vocês depois, tá bom? O que eu consegui fazer hoje, né? Porque um horário eu cobro o outro. Agora, à tarde, eu vou parar. Mas aí, à noite, eu volto e pego mais um pouquinho aqui e venho mostrando pra vocês o que eu consegui fazer, tá bom? Como Melissa tá dormindo, eu consigo explicar melhor pra vocês o que eu iria fazer. No caso, o que eu consegui fazer. Aí, sobrinha de barbantos, assim, eu quero fazer algumas pecinhas também. Tô com algumas ideias, né? A Simone, ela tem a minha vizinha aqui e me segue no canal também, minha cliente lá da loja. Ela me deu algumas ideias de tapete, essas coisas que eu ia estar fazendo. E eu já tinha salvo também bolsas, essas coisas de sobrinhas que eu quero estar fazendo, as coisinhas diferentes lá pra loja. E é isso, gente, tá? Aí, mais tarde, eu venho mostrando pra vocês aqui se eu conseguir fazer mais alguma coisa, tá bom? Então, até mais tarde. Então, gente, outro dia por aqui, não fiz mais nada ontem, ó, do jogo de coruja, né? Das cabeças, não fiz nada. O barbante tá aqui, ó. Aí, eu fui organizar a casa, fui fazer uma coisa, fazer outra, ajudar a gente a mexer ali as colunas no concreto. E quando a terneira tava cansada, com as mãos doendo, aí eu não quis mexer mais no crochê, não, tá? Aí, ficou só assim mesmo. Aí, durante a semana, né? Aí, eu venho terminando e vou mostrando pra vocês. E ficou assim, gente, desse jeito, tá bom? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Só vim mesmo mostrar pra vocês que não deu tempo de fazer mais nada. E já vou editar o vídeo e postar pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau, tchau. E tchau, tchau.